Vou te escrever a minha segunda-feira, por exemplo. Eu acordo às quatro, saio de casa, chego na Leopoldina, pego outro ônibus, aí desço na escola. Aí depois eu saio de lá, eu vou pra uma outra escola, na verdade. Eu tenho que esperar todo mundo sair da escola, eu vou, tomo banho, tudo mais. Na segunda-feira, quando eu saio de casa, eu saio com a minha mala. E aí eu tomo banho, no outro dia eu acordo até às seis, porque eu tenho que acordar, me arrumar, preparar tudo pra sair até às seis e quarenta, porque os alunos e os professores estão entrando, porque eu durmo na sala dos professores. A gente tem que aproveitar as oportunidades, ficava muito complicado eu ir e voltar todos os dias. Eu fiquei dois meses fazendo isso. Chegava em casa e eu não tinha tempo praticamente pra estudar pra nada. Mas que a fórmula pra você tá sempre otimista e sempre acreditando muito é você incentivar as outras pessoas constantemente. Eu gosto de ficar conversando com as pessoas, sabendo do sonho das pessoas. Eu acho isso interessante. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Sabe? Qual é o seu sonho? Agora eu pergunto pra você. Qual é o seu sonho? Cara, terceiro ano pra mim, sinceramente, assim, eu não vou falar que, ah, terceiro ano agora, até, tipo, tô estudando, mas eu tô um vagabundo que nem sei no tipo, né? Eu tava achando que, assim, terceiro ano era aquela coisa. Eu jurava que ia chegar no terceiro ano, drink de boas-vindas, e aí é isso. Vem que vem, e não, né? Óbvio que não. Eu não fiz o Enem. Eu esqueci a matrícula da UERJ. Ano que vem eu até entro de novo. Você tinha se inscrito no Enem? Tinha. E aí, um dia, o senhor falou, não quero. Não, não quero, é. Foi. 180 questões em dois dias é... É demais pra mim. Desculpa, os professores, sabe? Eles estão ali, mas eles, por exemplo, não têm outra saída, entendeu? Porque os alunos não querem. Na verdade, não é que nem os alunos não querem, os alunos não são estimulados a isso. Então, acho que o grande problema, assim, das escolas é o mesmo, sabe? Tipo, os alunos precisam ser estimulados de alguma forma, que eu também não sei. Se eu soubesse, eu já teria mandado uma carta pro governo e falado como. O que é certo que você repetiu? Eu não sabia, a notícia é que eu repeti de ano. Falta, mano, você não me engano, dois dias antes do Natal. Falta total desempenho. Você fica em casa sem fazer nada? Eu não digo nada, Rude. Eu revisto todos os blocos de exercícios que o PH manda. Eu queria provar pra mim mesmo que eu mesmo era capaz de fazer as coisas, que como eu conseguia ferrar tudo, eu conseguia virar o quadro. Eu não estudava por causa disso, porque eu achava que eu precisava e eu era infantil também, sabe? Não queria saber nada com a escola, nada com o estudo. Eu achava que a boa era curtir a vida e é nóis. E você, hoje em dia, você não acha mais isso? Pô, eu acho que a vida é uma porcaria. Não sei quem que inventou esse sistema de tu estudar até, sei lá, os 25 anos, depois trabalhar até morrer. Mas eu acho que se é pra fazer isso, é melhor você procurar fazer uma coisa que eu goste. No meu caso é engenharia química e, pô, passar pra isso é puxado. E só por isso eu tô estudando também, senão ia ser a mesma coisa. Minha professora de matemática fala que o mundo mudou menos a escola. Que é o mesmo sistema que fica em frente ao quadro copiando desde então. E onde é que você acha que você aprendeu mais na sua vida até hoje? Faltando aula de ficar no computador ou vendo documentário de alguma coisa doida, assim. Eu já faltei aula pra ficar vendo documentário de leão na África. Você acha que você aprendeu mais ou menos no documentário do leão do que você aprenderia naquela aula? Acho. O sistema educacional, ele induz você a lidar muito mal. Quando você fala sistema educacional, no fundo você tá falando a educação, pô, e a visão de mundo que você vai passar pras pessoas. A gente é treinado a ver as coisas como caixinhas, entendeu? Você tem o bloquinho da matemática, o bloquinho da física, o bloquinho do português. Não tem uma interação entre as matérias. É como se as coisas no mundo não acontecessem juntas. Dá uma crise motivacional nos alunos, muito grande, sabe? Um mês atrás a gente tava tendo uma aula sobre, sabe, eterno retorno do Nietzsche, uma aula super errada, que é um conceito que eu acho que interessa a maioria das pessoas da nossa cidade. E aí teve que interromper no meio do raciocínio pra entrar minha professora de matemática falando de polinômio, tipo, a maioria das pessoas dormiu, sabe? O que você mudaria especificamente na educação que você recebeu? Acho que você mudaria esse ano de ver se é melhor. Resumo a isso, por parte dos outros. Por minha parte, muitas. Eu posso ter visto. Se eu tivesse sido muito mais sério, se eu tivesse sido mais maduro, se eu tivesse sido menos criança, menos muita coisa e mais muita coisa. Mas você já parou pra considerar o que as pessoas não te deram, não te ofereceram pra te ajudar a ter essa maturidade, ou te ajudar a se sentir motivado? Eu já paro pra pensar nisso, mas eu acho que é muito fácil você culpar o outro. Jogar as responsabilidades também é muito fácil. E simplesmente não exigir de você mesmo é muito fácil. Agora, se parar pensar, você só tem um fim. Mesmo que você perca tudo, eu acho que a única coisa que você vai ter é você mesmo. E você tem que saber trabalhar com o seu mesmo. Tem que saber do que você é capaz, o que você pode fazer, o que você deve fazer. Sério, isso é uma parada que eu vi de um cara de 72 anos. Ele fala, cara, toda vez que eu paro pra pensar em mim no ano passado, eu penso, cara, eu era muito retardado. Tipo, o cara tem 72 anos, então eu fico tranquilo quando eu tenho esse tipo de pensamento. Mas, cara, essa questão da mudança, de você deixar de ser um fanfarrão completo e começar a se preocupar com algumas coisas, eu acho que vem quando você começa a se deparar com coisas que te interessam, com áreas do conhecimento que te interessam. Eu entrei no ensino médio e comecei a ler bastante, quase não lia. E aí eu comecei a ler um livro atrás do outro e por me interessar por literatura, por filosofia, por história. E você vê, você muda. Porque você começa a perceber naquilo uma aplicação pra sua vida. Hoje, no Brasil, nós vivemos num paradigma muito sólido, né? Que acabou se estruturando. É que o aluno é praticamente medido por uma prova ao longo... Ele estuda 15 anos e tem uma prova pra decidir se ele é bom ou se ele é ruim. Que, na verdade, deveria se valorizar mais a questão do aluno como um indivíduo. Tinha que ser um acompanhamento mais particulares dos alunos. Ver realmente o que cada um tava precisando. Estimular o ensino autodidata, né? O aluno querer buscar por si só o conhecimento. Eles cobram muito. Você, às vezes, estuda muito pra uma prova e chega, não se dá bem na prova. Aí você, tipo assim, fala assim, não, quero desistir, chega, acabou pra mim. Eu várias vezes chorei. Nossa, eu, pra chorar não é difícil. Então, eu chego, sei lá, quero jogar tudo pro alto, mas não, sabe? Não dá. É muito difícil se desvincular, sabe? Sei lá. Cara, as amizades, os professores, os inspetores. Tanto quando eu estudava na escola pública, na escola técnica também, era uma... Eu tinha uma relação muito, muito, muito boa com os professores, enfim. De parar de conversar, de interagir com eles. Saudade, aquela saudade de você. Nossa, é... Sinto muita falta disso. Não, mas eu já tive muitos momentos bons. Quando eu passo pra próxima fase, eu começo a parar e lembrar. Cara, era bom e eu sabia que era bom. Isso é o mais importante. A gente não sentiu falta daqui no colégio, quando a gente foi embora. Não, calma. Cara, bem ou mal, você... Você sente falta, tipo, das pessoas. Do ambiente. Do ambiente. Porque você tá aqui... Eu e ele, a gente tá aqui há muito tempo. Sério, há muito tempo. Senti falta da relação com os professores, que eu... Eu imagino que na faculdade não deve ser que nem aqui na época, sabe? Porque aqui a gente tem uma relação muito irada com as pessoas. Em terceiro ano tem essa festa, no final do ano. Que todo mundo vai, que o professor vai, que é longe. Eu não vou. Eu me pergunto porque eu não vou. Aí, quando me perguntam também porque eu não vou, eu não tenho mais dificuldade. Eu sempre falo o nada. Ah, eu não vou porque eu não gosto de ninguém, assim... Mas... Eu gosto... Não sei. Mas eu acho que eu tenho que... Falar que quer mudar é fácil, né? Igual a Adriana. Ele fala que quer mudar desde 2007. Tá aí, saiu do Flamengo agora. Só que eu não sei como. Uma amiga minha que sentou lá na frente, que assim, eu conheço ela desde pequena. E que ela, assim, a vida inteira dela, ela focou numa coisa, estudo. E até hoje, ela fala pra mim que ela nunca vai querer ter namorado. Eu falo, tá bom. Já não com suas escolhas, mas, sabe, eu sei que quando ela vê a vida, ela não viu a vida ainda. É impossível. Ela ter visto a vida ainda e não querer aproveitar nada da vida. Acho que foi a pior ideia do mundo fazer no meu play. Banido de usar meu play durante dois anos, por causa de churrasco. Coisa geral, muito doidão. Todo mundo, assim, gente que fala, agora não, não bebo, nunca bebi na vida. Muito louco, assim, vomitando, o banheiro todo vomitado. Eu recebendo reclamação toda hora de porteiro falando que, ah, tem um negro dando na escada, tem um negro dando na lixeira. Aí, encontraram duas pessoas dando na lixeira do prédio, né? Vai mudar. Já mudou, na verdade, mas é porque eu sou muito presa ao passado, entendeu? Então, assim, é tipo, agora, assim, quando eu tô vendo, tô terminando, já tô sentindo saudade, sabe? Mas eu também quero muito, assim, a próxima fase, sabe? Eu também quero muito faculdade e tal. Tenho um sonho meu, eu quero, tipo, trabalhar em clínica, eu quero, sei lá, trabalhar em empresa, eu quero trabalhar em escola, eu quero fazer várias coisas, eu quero dar entrevista, eu quero escrever livro. Eu sei que são várias pessoas correndo atrás, mas eu sei que, tipo, eu vou conseguir, entendeu? Não acredito que eu vá ser rica fazendo psicologia, mas eu acho que eu vou estar muito bem. Depende também do marido, né? Porque se ele ajudar... Nada relacionado, tipo, quero ter três filhos, quero, sei lá, ter uma casa de campo, tipo, nada disso, sabe? Tipo, não. Mas eu quero, tipo, sei lá, ter um emprego muito legal, que eu goste, que eu ganhe dinheiro, que eu seja feliz. Eu quero ser muito feliz. Eu quero ser rica. Eu quero... Vocês não? Eu fico com muito medo, assim, de, sei lá, dinheiro subir na minha cabeça e eu, sei lá, começar a viver em razão do trabalho, em razão do dinheiro, assim, e não conseguir realizar mesmo sonho, gente, que é ter uma família, você, sabe? É um sonho bem careta, assim, sabe? Você ter uma família, um casalzinho de filhos, assim, e sua esposa, e você viajar, assim, pelo mundo, assim, conhecer várias culturas, assim, conhecer... Sei lá, esse é meu sonho. Eu não tenho nenhum outro sonho, não. E até hoje, eu acho que, se um dia que eu estivesse um pé de meia e pudesse fazer, eu julgo que abriria um restaurante e fazer a gastronomia. Infelizmente, o mundo é como é. Infelizmente, tem necessidade de pagar contas, etc. A gastronomia é um pouco mais complicado fazer isso. E não vai proporcionar tantas coisas, talvez, como eu consigo engenharia mecânica. Uma carreira que eu gosto é, realmente, ter uma boa remuneração. Não tem nada a ver com estudar, mas quer que eu fale? Fala, fala. Ir velejando daqui até a Irlanda. Eu não sei explicar também. Chegar no meu barco, você ia até a Irlanda. Sozinho, assim. Meus sonhos são, tipo, esses sonhos de realizações, assim, tipo, banais. E essas coisas, assim, tipo, ver neve, não dar um trem, aquele que solta fumaça, assim, de filme, assim. Porque, no fundo, todas as experiências, elas são indiferentes. No fundo, todas elas são indiferentes. Mas a quantidade delas tem um valor. Eu não vou para determinada área querendo ser um sinistrão, visão do sucesso. Querendo escrever o melhor livro da história da humanidade. Sem essas dimensões. Essas dimensões é gordo. Mas aquela coisa, assim, eu vou fazer para tal. Vou fazer o melhor que eu conseguir. Acho que isso é um sonho. Se eu morresse amanhã, talvez eu morresse, tipo, tranquilo. Porque, tipo, o que eu pude fazer até agora, sabe? Eu senti. Eu tenho uma missão. Eu acredito que eu tenho uma missão na Terra. Eu acho que eu tenho que utilizar isso, essa minha determinação, para servir de exemplo para outras pessoas também, sabe? Eu acho que essa é a minha missão. É isso que me move. Acordar todos os dias de manhã cedo. Às vezes eu durmo pensando, de repente, naquela... Quando eu entro no ônibus, como eu já fui vendedor, já trabalhei, eu vejo uma criança vendendo bala, dentro do ônibus eu fico perguntando, caraca, será que um dia eu vou ver isso acabar, sabe? Vou ver isso acabar. E aí me anima mais. Não, eu tenho que estudar porque eu acho que o único caminho é isso. Você aprendendo uma forma de mudar essa situação. É difícil, mas não é possível. Eu acredito que eu chego lá. Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que eu acho que é isso.